Todo mundo já levou uma marmita alguma vez para o trabalho, né? Tenho certeza que você já fez isso. Mas o que muitos não contavam é com o suposto furto da comida. Meu Deus, se aconteceu com você é por questão de sorte, se não aconteceu. Só que o que muita gente não sabe é que o roubo de marmita na empresa, que parece apenas uma brincadeira, pode acabar até em demissão por justa causa. Viu, Bruna? A Bruna Mello está aqui no estúdio, a Bruna que faz o nosso merchan no Rick Shop. Nada disso, ficar atacando a geladeira da firma, pegando comida dos outros. Presta atenção nessa reportagem. Uma loja criou, inclusive, uma espécie de cofre de marmita, feito em acrílico e que só abre com senha. Olha só. Para muita gente não existe dúvida. O melhor momento do expediente de trabalho não poderia ser outro. É o almoço, que aí dá para descansar um pouco, né? E comer também, né? É, comer também. É o almoço. O horário de descanso, né? Que você quer sentar e comer. Imagina aquele dia de trabalho super apertado, que você não teve tempo para nada. Ficou contando os segundos para a hora do almoço. E, enfim, ela chegou. Você vai até o refeitório da empresa, abre a geladeira, pega a sua marmita, só que ao sentar à mesa, morrendo de fome, se abre a marmita e tem a triste surpresa. Olha só. Alguém pegou a carne, só tem arroz. Parece absurdo, né? Mas os furtos de lanches ou marmitinhas nas empresas são mais comuns do que a gente imagina. Foi exatamente o que aconteceu com a Fernanda. Preparou a marmita com tanto carinho e na hora de comer... Foi abrir a marmita, estava o arroz, feijão e o buraco da mistura. Só o buraco. Primeiro você fica indignada, por falar, gente, como é que pode? Aí depois bate a tristeza e tem que se conformar, né? E não é só a carne que pegam por aí não, viu? Você chegou lá? Não estava lá. Minha marmita, arroz, mano. Pegaram até arroz meu. Não importa o ramo da empresa ou escritório, sempre existem histórias de comidas furtadas. Tem até loja vendendo uma espécie de cofre de marmita, feito em acrílico e até com senha. Já aconteceu comigo quando eu trabalhava no meio corporativo. Acho que é mais comum do que andar para frente, assim. Criando não, trabalhador espera tanto para o almoço, né? Está trabalhando bastante, chega lá, sua marmita não está lá. O que você vai fazer se você não tem dinheiro na hora? E atenção para quem tem o apto de pegar a comida alheia na firma. Rende demissão, viu? O empregador, ele tem três punições ali, medidas disciplinares para aplicar em seus empregados, que seria a advertência verbal escrita, que é a mais branda, uma suspensão ou então uma justa causa, que é a punição mais severa prevista na lei trabalhista. E eu queria saber quem que foi, pelo menos eu sacei a fome de alguém, né? Furtou porque quis comer, matou a fome. Aí comer, aí você está lá, não tem nada no seu, aí você fica bravo, né? Para quem está cansado de ter o almoço furtado, fica a dica. O procedimento correto que essa pessoa deve adotar é comunicar ao departamento pessoal que houve essa ocorrência e o correto também é que a empresa adote as providências necessárias para que esse evento não volte a se repetir e aplicar a punição que entender correta àquela pessoa que furtou. A Fernanda foi um pouquinho mais além, descobriu quem era o ladrão de marmitas da empresa de uma forma bem vingativa. Eu já estava pensando em fazer isso, eu estava esperando a oportunidade. Aí quando aconteceu, de fato eu coloquei laxante, uma dose bem caprichada de laxante e deixei lá o presentinho na geladeira. Meu Deus do céu, gente, o povo não tem limites. Beleza. Beleza.